Entre muitos temas e ambientações presentes nos jogos eletrônicos, não seria correto dizer que Faroeste está em mal representado. São poucos os títulos inspirados pelo universo dos cowboys fora da lei mascarados. Mas é preciso reconhecer que a qualidade desses jogos em sua maioria está acima da média. Por se tratar de uma ambientação pouco utilizada, seria difícil de chamar o jogo que se passa no Velho Oeste de genérico. Dito isso, Red Dead Redemption é a representação máxima dos Faroeste nos videogames. A sequência de Red Dead Revolver de 2005 e Red Dead Redemption é a primeira investida original da Rockstar Games no gênero e a primeira pois Red Dead Revolver. Foi adquirido pela K, com quem trouxe consigo muitos dos estilos da produtora japonesa, inclusive a marca registrada da série, a mecânica Olho da Morte, mais conhecido como Dead Eye, que deixa o jogo em câmera lenta que permite o personagem disparar várias vezes. Contra seus inimigos com grande precisão, logo nos primeiros minutos, percebe-se alta qualidade dos grandes jogos da Rockstar, como a introdução cinematográfica que acompanha a viagem do protagonista John Marston até a cidade de Armadilho através da conversa dos outros personagens. Dentro do trem, o jogador é lentamente inserido no mundo fantástico de Red Dead Redemption. O game ambientado no começo do século XX e os eventos da história retratada o fim do Oeste Selvagem, que é a chegada da civilização moderna. Como tudo que é bom e é ruim que acompanha essa transição, mas não tenha medo de ter uma aula de história em Red Dead Redemption. É uma jornada violenta de vingança e ódio e redenção, temperada com um pouco de humor ácido, tipo do roteiro da produtora Rockstar. John Marston é um fora da lei redimido, que é obrigado a procurar eliminar sua antiga quadrilha, liderada por Bill Evans, que deixou John para morrer no deserto, muito tempo atrás para atingir seus objetivos. Será preciso reunir forças. Segui a trilha de violência de William Gibson, cumprindo missões para outros personagens. Conforme a história avança, os controles básicos vêm. GTA IV, com o uso de cobertura durante o tiroteio e uma eficiente trava de mira. No decorrer do jogo, comandos são introduzidos, como o uso do laço, o olho da morte e o famoso Dead Eye, que simula as habilidades lendárias dos cowboys do cinema, capazes de encher de furo um chapéu em pleno ar e derrubar em instantes. 4 ou 5 inimigos com tiro certeiro. Cavalcar é como dirigir em GTA, mas é preciso a tensão com o cansaço dos cavalos, que pode se irritar e derrubar os cavaleiros se for maltratado. A física é realista e dá um toque extra ao combate diferenciado. O impacto de cada arma e a reação dos inimigos ao ser atingido. A violência é forte. Independente é possível... Realizar execuções impiedosa ao atingir os oponentes. A queima-roupa. A mais é o mundo, além das missões principais, que prende o jogador e torna Red Dead Redemption evidente. Um jogo apaixonante, menos populoso do que a cidade moderna de GTA. Raramente se está sozinho, né? A vastidão do oeste das vigências, carroças e cavaleiros que percorrem as estradas e a vida selvagem é abundante. Caçar e explorar o enorme cenário do jogo em busca de tesouros ou de criminosos foragidos garante dinheiro, habilidades aprimoradas e diversão sem fim. Há missões secundárias divididas entre encontros fixos que se desenvolvem, como evento das histórias paralelas e também encontros aleatórios. Como recuperar um cavalo roubado, salvar um inocente da forca, uma prostituta de um cliente satisfeito, entre outros e muitos deles se repetem. Mas não se torna menos divertido por isso. Red Dead Redemption é um jogo de videogame para praticar até alcançar o sucesso nessa tarefa. É um prazer que a Rockstar não negou aos jogadores esse encontro. Dão vida ao mundo do jogo na medida em que influencia a reação do mundo ao jogador e revela o lado sombrio e violento do game. Em Red Dead Redemption, o jogador não pode interagir com as dançarinas e prostituta, mas não se ganhe ao pensar que o jogo é mais suave do que GTA. O sucesso e o fracasso das missões paralelas, e até o mesmo a escolha entre se envolver ou não, são medidas em duas escalas, a honra e a fama do personagem. A honra pode aumentar ou diminuir conforme as escolhas. Seja bom e logo todos saberão disso. Seja um verdadeiro fora da lei e será mal visto pelas autoridades. A fama acarreta em benefício com os homens da lei e desafio para duelo entre outras situações. O sistema funciona em quase um RPG, exceto pela falta de diálogo, mas não pode se afastar de um bandido que lhe faz uma proposta indecente para roubar suplimentos da cidade e recusar as missões. Mas não pode prendê-lo e entregar as autoridades. O jogador pode atirar nos pés do pianista se não gostar da música, mas não pode perder o sujeito para tocar uma melodia diferente. A vida em Red Dead Redemption não é feita apenas de aventura e tiroteios. Há várias atividades para ocupar o tempo, como jogar poke, blackjack, disputar queda de braço ou simplesmente embebedar-se no bar. Além de ocupações, como domar um cavalo, mais faz parte que torna o mundo criado pela Rockstar completo e imersivo nas missões principais. Mais do que todo o resto, se percebe o DNA do GTA inserido no jogo. Os personagens marcantes, um roteiro forte que segura rédeas do jogo nesse momento. Deixado de lado, a liberdade de ação e todas as escolhas feitas pelo jogador, o sistema de honra e fama é ignorado nas missões principais. Não importa se você acabou de amarrar uma mulher e a deixou sob o trilho do trem. O xerife vai pedir sua ajuda para prender os ladrões de cavalo durante a campanha. Principal, o jogador não tem opção. Ele apenas segue o roteiro planejado pela Rockstar. O melhor que está na história é um ponto negativo e um jogo que oferece tanta liberdade de consequência para as escolhas do jogador ao longo de sua jornada. Mas... Não vai explorar as padarias selvagem de Westing. Será levado ao México à beira de uma guerra civil. Por fim, retorna ao mundo civilizado na cidade de Blackwater, com seus carros e outras facilidades modernas. O choque cultural que atinge o jogador de cheio depois de passar tantas horas cavalgando. É lutando em um mundo mais simples, é aí que reside a genuinidade da Rockstar. E a sua capacidade de elevar os limites da imersão em seu mundo virtual. Assim como os habitantes do oeste, o jogador é tomado pelo sentimento que tudo aquilo que aprendeu a amar durante suas horas de jogo está perto do fim. Assim como em outros jogos da Rockstar, alguns problemas de colisão e outras falhas acontecem, como o personagem que aparece de repente no cenário. Ou pior ainda, fica invisível por algum tempo. O cavalo fantasma. Mas tais problemas são raros. De forma geral, não atrapalham o andamento do jogo. Em Red Dead Redemption, a Rockstar levou sua fórmula de mundo aberto, além de tudo que fez antes, chegando muito perto do que seria um RPG de ação ambientado no velho oeste. Mesmo com pequenas falhas de ausência ou opções de diálogo, Red Dead Redemption foi a melhor representação do faroeste dos videogames. Com um enredo cinematográfico e excelente mecânica de jogo, é um mundo que merece ser explorado cada detalhe, enquanto se calvaga em direção ao pôr do sol.